Salve família, seja bem vindo a mais um vídeo tutorial aqui no canal e dessa vez eu vou estar ensinando vocês a como fazer uma pele clara, é isso mesmo, então se você tem essa dúvida, cola aqui que o vídeo vai estar completo e repleto de dicas que vai te ajudar a evoluir no seu desenho. Se você ainda não assistiu o vídeo passado que eu fiz, foi de como fazer uma pele escura, uma pele avermelhada, então tá aqui no canal se você tiver dúvida também de como fazer pele escura, beleza? Então aqui ó, eu vou estar começando a utilizar o lápis areia, ele vem na caixa de 48 cores da Faber-Castell, linha escolar que você encontra em qualquer papelaria aí da sua cidade, certo? Ele vai estar na faixa aí de R$70, dependendo do lugar onde você mora e dependendo se você for comprar na internet também. Então, ele vai ser a cor principal de base, tanto pra pele clara quanto pra pele escura. Eu gosto muito de estar utilizando ele como primeira camada de pintura. Então aqui ó, sem segredo nenhum, vou estar passando ele bem de leve, bem devagar, não precisa ter pressa nessa parte porque é a primeira camada da pele. Então aqui você não precisa forçar muito o lápis, lembrando sempre de estar utilizando ele bem apontado, que é pra você ter um melhor resultado nessa pintura. E deixar ela o mais homogênea possível. Então aqui ó, nessa parte aqui do lado do nariz, eu vou estar passando bem devagarzinho ó. Tá vendo como eu não tenho pressa? Eu vou passando bem devagar, até cobrir toda a área do papel, sem deixar nenhuma parte branca. Realmente fazer pele clara é um desafio pra quem tá começando no desenho realista colorido. Eu tinha muita dificuldade no começo porque eu não entendia nada sobre contraste, então aqui vai uma dica. Sempre escolha a referência de pele clara que tenha fundo atrás, um fundo escuro, que você vai ter um melhor resultado na sua pintura. Então aqui ó, eu vou estar dando um acelerado no vídeo porque essa parte não tem segredo nenhum. Eu só vou estar passando bem de leve o areia, porque é a minha primeira camada. E se tratando de pele clara, como a gente faz poucas camadas, é bem importante a gente fazer com bastante cuidado. Fazer bem devagar pra gente ter um ótimo resultado no nosso desenho. Então não precisa ter pressa. Quanto mais devagar você fizer, melhor vai ser o seu resultado. Mais você vai conseguir absorver o seu conhecimento no desenho, pra você que tá começando. Combinado? Então não tenha pressa. Eu sei que pra quem tá começando é difícil, aquela ansiedade de terminar um desenho, pra ver como é que vai ficar. Mas não cai nessa. Quanto mais devagar você fizer, melhor vai ser a sua evolução, acredita em mim. Antigamente, há dois, três anos atrás, eu queria terminar um desenho realista em nove horas, em dez horas. E hoje, eu termino os meus em dezenove horas, no mínimo. Então, se você for pegar lá na minha página no Instagram e comparar os desenhos de dois anos atrás pros de agora, em 2021, você vai notar a grande evolução que teve. Tudo porque eu comecei a fazer mais devagar e assim comecei a reparar mais na referência e pegar os mínimos detalhes e passar pra minha folha. Então, aqui galera, vou tá utilizando o algodão, como eu tinha falado no vídeo anterior aí. Ele é muito importante pra ajudar você a mesclar as cores, pra você que tá começando e tem dificuldade em deixar a pintura homogênea e sem marca de lápis. Então, eu recomendo você tá usando o algodão aí, pra te ajudar a misturar. Ainda mais se tratando de pele clara, que não tem muitas marcas de expressão geralmente. Então, é importante deixar bem liso. E aqui, galera, eu vou tá utilizando agora o canela. Ela vai tá sendo a nossa segunda camada de pele. Então, eu vou tá passando aqui bem na lateral do rosto, que é a parte onde tem mais sombra, geralmente. Comecei a reparar isso nas suas referências, no seu desenho. Então, aqui ó, eu vou tá passando naquele mesmo esquema, bem devagarzinho. Porque essa pele aqui, ela é bem clarinha. Então, aqui ó, o lápis bem apontado, vindo bem de leve, passando, não passando ele reto, passando ele meio deitado, ó. Vou fazendo um pequeno círculo, pintando reto, cobrindo toda a área da folha, de acordo com a imagem de referência. E falando em imagem de referência, se você quiser essa imagem, me pede lá no direct que eu vou mandar pra todo mundo. Pra todo mundo fazer esse desenho aqui. Pra quem não me segue no Instagram ainda, o arroba é gabriel851artes. O link do meu Instagram e do meu Facebook tá bem aqui na minha descrição. Então, você pode tá acessando por aqui de maneira rápida e fácil. Então, aqui ó, passei o canela, certo? Agora eu vou vir com o algodão novamente pra tá mesclando essa cor. Pra deixar bem homogêneo. E tirar todas as marcas do lápis. Então, aqui galera, agora eu vou tá utilizando o marrom escuro pra mim fazer a minha terceira camada. Essa camada dessa pele. E como vocês estão percebendo, eu tô pintando mais o lado do rosto, a lateral aqui. Porque aqui no meio, geralmente é a parte mais clara da pele. É a parte onde recebe mais luz. Começa a perceber isso nas suas imagens de referência. A partir de hoje. Todo rosto, toda pele, geralmente aqui na parte da bochecha, o centro, é mais claro, mais iluminado. Que é onde recebe luz primeiro. Então, aqui do lado do rosto, sempre vai ser a parte mais escura, geralmente. Claro que vai ter imagem de referência. Que vai tá totalmente ao contrário. Ou vai ter apenas um tom. Não vai ter tanta luz e sombra. Vai ser uma cor mais opaca. Vai ser quase que o mesmo tom. Tanto pro canto, tanto pro centro ali da pele. Então, vai depender muito da imagem de referência. Então, uma dica que eu te dou. Treine a sua percepção. Comece a observar foto. Comece a pesquisar tudo sobre pele. Sobre iluminação. Como que a luz reage na pele. Veja várias fotos. Comece a imaginar como seria você desenhando a foto daquela pessoa que você tá vendo na sua rede social. Bem aleatória, sabe? Esse é um exercício simples. Que pra quem tá começando, vai ajudar muito. Eu fiz muito isso. E faço até hoje. Sempre quando você ver fotos, sei lá. Tenta imaginar qual lápis você usaria pra fazer aquele tom de pele. Que cor você misturaria pra chegar naquele tom. Não só pra pessoas. Pra lugares. Pra... Enfim. Pra todo tipo de coisa que você estiver olhando. Você tem que treinar a sua percepção. Pra você ir notando como funciona as cores. Como funciona a luz. Como funciona a luz. Como funciona a sombra. E assim com o tempo. Depois de anos de prática. Você vai começar a fazer as coisas tudo de maneira aleatória. Você vai tá desenhando. Você nem vai tá vendo o que você tá fazendo. De tão treinado que você vai tá. Então é importante que você faça isso todo dia. Desenho realista. É uma habilidade. Desenhar é uma habilidade. E quanto mais você treinar todos os dias. Melhor vai ser o seu desenvolvimento. Certo? Então aqui ó. Vou tá utilizando o areia. Passando por cima desse marrom. Pra dar uma... Aquela mesclada. Certo? Eu podia tá utilizando o algodão. Mas aqui eu resolvi tá utilizando o areia. Porque ele vai dar... Como se diz. Uma apagada. Nesse marrom. Porque ficou até mais escuro. Então aqui ó. Sem segredo nenhum. Vou tá passando o areia um pouco mais forte. Forçando ele. Porque ali é uma parte escura. Então aqui agora. O centro da pele. Que nem eu falei. É a parte onde recebe mais iluminação. Eu vou tá utilizando o lápis borracha. Se você tiver a borracha elétrica. Você pode tá utilizando também. Ou você pode tá utilizando a caneta borracha. Ou uma borracha normal mesmo. Aqui eu não vou fazer efeito. Então não tem problema utilizar qualquer tipo de borracha aqui. E aqui agora galera. Eu vou tá utilizando o rosa claro. Aqui eu vou tá fazendo como se fossem pequenos poros na pele. Então aqui galera. Eu vou tá fazendo de maneira bem aleatória o espontinho. Fazendo bem aleatório mesmo. Não precisa ser certinho. Lembrando sempre de usar o lápis bem apontado também. Porque se tratando de poro. É uma coisa bem petitinho. Que você precisa fazer vários pontinhos na pele. Então lembrando também que esse não é um tutorial de textura. Esse daqui é um tutorial de pele. Eu tô fazendo essa textura. Só pra dar um complemento a mais pra esse vídeo. Porque esse vídeo ficou um pouco simples. Porque pele clara. Você não utiliza muita camada. Não utiliza muita textura geralmente. Então aqui eu tô fazendo essa pequena textura. Só pra vocês verem mesmo. Mas se vocês quiserem um vídeo completo. Um tutorial de como fazer textura. Marcas, expressões, poros na pele. Eu posso pegar um desenho que eu tô fazendo. E gravar. Explicando tudo direitinho pra vocês. Gravando bem de pertinho. Só que tem que ser uma pele um pouco mais escura que essa. Uma pele que tenha mais textura. Pra ficar mais aparente os poros. E pra vocês entenderem direitinho como é que funciona. Mas nessa daqui ó. Fazendo bem clarinho. Nem dá pra ver. Pela câmera. Direito né. Mas dá pra ver isso. Se vocês aumentarem a qualidade do vídeo. Colocar aí na qualidade máxima. Vocês vão conseguir ver. Bem fraquinho. Então galera. Se vocês quiserem um tutorial completo de textura. Comenta aqui no vídeo. Ou me mande lá no meu direct. No meu Instagram. Pra eu ficar sabendo. Beleza? Vou ter o maior prazer em gravar um tutorial pra ajudar vocês. Então aqui ó. Fazendo bem aleatório. De novo. Não tem segredo nenhum. Olha só como é que eu tô fazendo. Que vocês vão entender. Como é que funciona. Estou utilizando um lápis claro. Porque aqui. Vai ser os poros menos aparentes. Vai ser aqueles mais fraquinhos. Mas depois eu vou tá utilizando um lápis um pouquinho mais escuro. Um canela. Ou um marrom escuro. Pra tá dando uma realçada nos poros. Que eu percebo na minha referência. Que são mais realçados. Certo? Então aqui continuando ó. Vou tá dando uma acelerada no vídeo. Pra vocês verem melhor. Como é que vai ficar ó. Já dá pra ver que tá ficando uma coisa bem mais natural ó. Essa nossa pele. Tá vendo ó. Como que um simples poro pode fazer uma diferença enorme no seu desenho. Uma simples textura. Bem aleatória. Então por isso que é importante você sempre tá. Treinando a sua percepção. Pra você pegar os mínimos detalhes da sua referência. E passar pro seu desenho. E é isso família. Esse foi o vídeo tutorial de hoje. Espero de coração que ele tenha agregado muito valor pra você. Espero que ele te ajude a evoluir ainda mais o seu desenho. Se ficou alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui também. Quais tutoriais vocês querem ver aqui no canal. Que eu vou tá gravando pra ajudar todo mundo. Certo? Me sigam nas minhas redes sociais também. Pra não perder nada lá. Eu dou muita dica diária pra galera. E a speed art completa desse desenho já tá aqui no canal. Então procura aqui que vai ser importante pro seu aprendizado você ver até o final. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tem dúvida. E é nóis família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho